Vou chamar o cara de madrugada Se quer amar, vem lá comigo Vou chamar o cara de madrugada Vou beber cerveja com amigos E ela não me curva com seus seus Ela não me é superfascada Mas quando ela me passa e me veja Eu posso pensar no outro Ela não me é superfascada O outro na matrassinha inteiro Alguém me deixa dividido Umas diz que só que as outras me amam E as outras diz que só o marido Só que as outras me amam Se eu pudesse ficar com vocês Não é estranho neste março O que que faz é só se fuder Porque não cada vez dá no meu pé Na sua dor com a casa Não dá pra viver Essa é só o meu pé O que é bem por aqueles beijos O que é bem por aqueles beijos O que é bem por aqueles beijos Aquele amor cheio de você Que foi a razão do nosso querer Que é bem por aqueles beijos 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 Que é bem porész Que é bem por nenhum Que é bem por aqueles beijos Que é bem por chemicals Que é bem por aqueles beijos Nunca nem sei o meu pé Amém. Eu só desejo que a tua sorte siga seus passos Mas se tiveres alguma casa Que Deus quer vida e possa viver Eu só desejo que a tua sorte siga seus passos